Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa Boa bola 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 Boa Boa bola 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 Boa Boa bola 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 Boa, Boa Boa bola 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 Boa Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa, Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Vai que dá, agora dá Ele vai andar pra cá, carrinho Vai lá o final, tá bom mesmo? Não joga mais, não joga mais Ah, pegou sem querer Esse é teu, esse é teu Levanta a fé no goleiro, Diego Vou jogar, pessoal Fecha, 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 fecha Fecha ele, fecha ele Calma lá Peguei, peguei Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa Vem no meio da bubuc Vem no meio da bubuc Boa 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 Até o sexo apareçado Vira tudo, Alisson Vira tudo, Alisson Pega lá, pega lá Vai, 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 carrega, carrega Aí, aí, pedala, pedala, moço Pedala, pedala Tira, pedala Tira Tira, tira lá, tira Marca muito longe Marca pertinho Alisson, Alisson, fica aí E aí, todo mundo Tá bom, tá bom Vamos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Valeu, Gíria, vamos lá Vamos lá Tira, tira Tira lá, vamos tirar lá Vamos Já vai derrar aí Já vai derrar aí Atira lá Pode tirar Pode andar Tira, tira Tira, tira Tira E o gol E o gol E o gol E o gol E aí, seu direito E aí, o carro, o carro E aí, o carro, o carro Vai, o carro, vai Vai, o carro 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 Vamos sair, vamo sair, vamo sair Vamos sair, vamo sair Vamos de novo Vamos deixar bater Vamos deixar bater Caras Caras tiras Caras tiras Vai, vai Vai, vai, vai Tira o cara lá Daí marca muito longe Sai no meio Amarelo Aliança Vai, vai Vai Caras 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 Vai lá Vai lá Tira, tira agora Tira Vai, vai Vai É pra tirar em cima! Segundo aqui pra lá! Bom, meu auxiliar! Não gosta de um foguinho, né? Obrigado, Marcio! É! Isso em cima! Atira aí! É a junção dos dois! Valeu! Lua! Mais perto! Aí, ó! É isso aí que tem que fazer! Valeu, Keith! Fazer o quê? Mas a pena é tão grave, né? Isso! Aí, ó! Tá certinho! Apesar dá! Ó! 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 É! É! É 4x4, né? É! É 4x4, né? É! É, Izequ! É 4x4, né? É! É, é 5x4. Ó! É! Que bom! Agora, né Cinha? Agora! Agora! É! Agora, agora! André Fica aí, fica aí Você não vem para trás Você vai puxar tudo isso aqui atrás Vamos André, vamos André Ô viado Vamos André Vamos André Aperta ele Vamos André Vamos André Vai, vai Vem soca pertinho aí gente Vem soca pertinho aí gente Vem soca pro teu peixe Soca Vem soca Vem soca Vem soca Vem soca Vem soca Vem soca Agora André Vem soca Vem soca Vem soca Vem soca E aí, o merda! E aí, o merda, o menino! E aí, o menino! 2, 2... 1, 2, 2! 2! 2! 3! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamo! 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 Não! Não! Eu sei! Não! Eu sei do que você está falando agora com o Benquist! Mas eu não fiz o jogo dele aqui! Aqui? Aqui? Domina ela! Segura ela! Vamos! Vamos! Boa meu amigo! Vamos! Vamos! Vai lá! Vai lá! Valeu, valeu Valeu Vá para cima do Gói Boa 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 Na hora que nós ta bora aqui, você ta muito no meio leva lá Boa Boa Estou levando Vai de cima! Isso aí! Vai! 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 Equipe preta! Oh duas farsas! Oh Daniel! Cara, é incrível! Oh! Oh Daniel! Não encosta perto aqui! Está bem aí o buedo! Sem esse peso... É incrível com vocês! Isso aí é igualzinho! Aí Daniel! É meu irmão, né cara? É meu irmão, cara! Os caras são ilícitos! Só era tentado! Um... 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 A gente tem que cuidar isso aí, caralho Vai pra cima, vai pra cima E agora vamos ficar ligados? Vamos ficar ligados agora? É, falei que você chocou lá Vai se não, você tá puxando demais Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Bora, bora, bora Eu tô falando pra você, olha esse balado 10,8 Vamos Vamos, vamos Renan agora, Renan, valeu? Valeu, Renan, valeu? Valeu, Renan, valeu? Valeu, Renan, valeu? Ei, Renan, botei claro. Muito obrigado. Vamos em cima, isso! Tira que vai errar, tira que vai errar! Bora respira, João, Vem andando, fechando o meio. Vai lá dentro, Tietê do gol, Tietê! Vamos, vamos dentro! Calma, nego, calma! É nóis, é nóis! É nóis, é nóis! É nóis! É nóis! É nóis, é nóis, é nóis! É nóis, é nóis! Deixa eu cair no chão! Vamos, vamos, vamos! Vai lá na frente, Lua! Bob, agora ajuda, João! Vai lá na frente! Vai perto, Renan! Vai perto, mais perto! É direita, é direita! Isso, vai perto! É nóis, é nóis! É nóis! Esse... É nóis! É nóis! É nóis! É, é nóis! É nóis! Puxa André! Puxa André! E depois o ultimo aqui. Tirou, tirou! Ali é o ultimo João! Na última vez eu já vi isso aqui. É o que está de costas! Puxa André! Puxa André! Vem! Puxa André! Puxa André! Puxa André! Beto! Não foi assist! Puxa André! Calma! Facilou! O que é isso? O que é isso? O que é isso?